Música No último domingo foi celebrado o dia mundial de conscientização do autismo. A data foi criada há 10 anos pela Organização das Nações Unidas. Isolamento, apego a objetos, dificuldade de falar e escrever podem indicar autismo. Não ter contato visual, age como se fosse surdo, não interage com outras crianças. Então isso é uma das características fortes, comuns de todo o grau de autismo. Então a criança tendo essas características, a mãe já deve procurar ajuda com o neurologista. O autismo é uma disfunção que afeta a capacidade do indivíduo de comunicação, de socialização e de comportamento. Então ele afeta crianças até 3 anos de idade. Então existe casos de crianças que desenvolveram normalmente aos 3 anos e começam a apresentar as características de autismo. Segundo dados do Centro de Controle e Prevenção de Doença dos Estados Unidos, haveria um caso de autismo para cada 110 pessoas. Seguindo essas estimativas, o Brasil teria 2 milhões de autistas e Guarulhos, 13 mil. Jonathan foi diagnosticado com autismo aos 2 anos e meio. Aos 5, depois de muita terapia, até brinca com o nosso microfone. Quando a gente estava com muita gente conversando, ele se trancava, começava a gritar, colocava a mão nos ouvidos e gritava muito. Ele se jogava muito no chão, ele tinha muita crise nervosa. Hoje eu tenho outro filho. Ele mudou muito. Ele hoje, ele fala com todo mundo, ele vai nos lugares comigo, com a coisa que eu não conseguia sair com ele. A gente consegue em festa, porque ele tinha muita sensibilidade ao barulho. E hoje ele vai normal, ele brinca. Se está mais barulho, às vezes ele sai de perto, mas ele consegue ter uma vida hoje, está tendo uma vida normal como qualquer outra criança. O único local com acompanhamento especializado na cidade é o Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos, que depende de recursos da Prefeitura. A maior dificuldade para a gente é a falta de recurso pelo SUS, porque a gente precisa de um respaldo com fono, com neuro, com psicóloga. E para a gente isso conseguir na rede pública é muito difícil. Se a gente não conseguir pagar um convênio para ter isso, para você depender exclusivamente do SUS, quando você consegue, pode ser já tarde, você não conseguir ter o resultado que a gente realmente busca. As escolas que ele passou até hoje, eu sempre tive muita boa vontade da escola, só que os profissionais não estão capacitados. Atualmente, o Centro de Inclusão atende 48 crianças e adolescentes de 2 a 15 anos. Atualmente, o Centro de Inclusão atende 48 crianças e adolescentes de 2 a 15 anos.